Eu te respeitei na sua parte, respeitando a mim. Quero falar também que, na presidência do aqui, o colega vereador Camilo, chegou um cidadão aqui lá no Vão Moral, o senhor Corrano, e ele se vira aqui, o doutor Sávio recebeu a Eriks, que é um trecho que eu tenho na boca lá. Estou indo na prefeitura, e lá não tem carro, não está me levando à Receita Federal, em Cachoeiro, para estar atualizando a documentação das Associações de Produtores Rurais, para receber emenda parlamentar, a qual ano passado foi entregue em dois covatos e dois secadores de café. Mas a impressão de isso é que naquela época, ele vinha um carro, e o doutor Sávio falou, Charles, é legal ver como o presidente assinar o candidato. O presidente Camilo autorizou o veículo para Cachoeiro, o motorista Fabrini, a época, estava levando o senhor Orlando Negalinho. Passo em vocês, vereador Rirão, abril de 2017, foi até Ponte de Tóquio, antes, seguindo o carro, para perturbar o cidadão. Você confirma que é a Pia Carmen? Olha a vergonha que ele vai passar aqui agora, então. Levou o cidadão na Receita Federal, Robinho. Graças a Deus, após a sua reciclutora e alimentação, foi beneficiado o pernudo parlamentar, em 2019. Aposto que ele estava presente, você também estava presente. Há um ano passado, fui solicitar o carro para a presidência, se não me engano, morreu para a vitória. Aí o doutor Sávio falou assim, porque o carro estava enganado no operador João. Como não temos atividade, o Pedrinho também estava enganado nesse carro. Correto, vereador Pedro? Correto, vereador Pedro? Falei, Pedro, veja se vocês me dão uma carona, que eu tenho que ir em vitória também. Fui quietinho atrás, no carro, né? Luta da vitória. Engraçado, o hipótese, seguiu o cidadão que resolveu a documentação na Receita Federal. Só quando ele foi no carro da Câmara, em Guarapari, atrás de uma mulher lá, verdade ou é mentira? Verdade ou é mentira? Verdade. Foi no carro da Câmara, Deus me enganou. Se não fiz nada, não fiz nada. Você tem uma postura desse povo, que é uma hipótida. Impótida. E o Pedrinho é imponível. Não foi verdade. Isso é uma opção de outro carro da Câmara, que não tem uma pensão, não vai dizer. Vai ter uma mulher lá em Guarapari, e vai. Isso. O cidadão, o produtor rural, que tem fragilidade, ele vai decidir. É legal. Tudo que pode olhar para a herência dele. Agora eu sou cara da cama, vai ir para uma mulher, mariposa ainda. E se me botar um carro, eu levo lá. Eu levo lá no seu caminho. Eu levo lá no seu caminho. o Pedrinho é imponível. Comigo, o senhor da Câmara se tornou aí, ele percebeu. Agora eu quis juntar o carro, para visitar a mulher. Vai ficar na cama, vai ficar na cama, vai ficar na cama, 20 quilômetros. 20 quilômetros. De volta a 20 quilômetros. Um minutinho, deixa eu ver. Essa mulher aqui. Essa mulher aqui. Essa aqui. Essa mulher aqui. Então é verdade. Essa mulher aqui. Essa mulher aqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tenho a pena que eu mandei, eu levo aqui na tela, eu fico aí. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Isso aqui. Eu estou te ali. Eu estou te ali. Calma. O que é uma mulher aqui se fråga? Vem pra gente ali mais. Vem pra gente ali. Vem pra gente ali. Vem pra gente ali. As pessoas não se forem de nada, isso é igual a espécie, a galera não chega, pessoal, digamos, né? Nossa, que uma coisa é a galera que já pareceu. Nossa, que uma coisa é a galera que já pareceu. Nossa, que uma coisa é a galera que já pareceu, né? Você não está passando de ela. A gente não está falando, tá dizendo, acho que essa matéria eu te juro porque você ficou lembrando aqui. Muito valeu, eu tinha que ver a gente. É, eu tinha que ver a gente. E aí E aí E aí E aí